o signo de aquário bem-vindos ao canal despertar consciente eu sou Paulo hoje vou fazer para vocês a leitura de 1º a 15 de setembro de 2022 das energias do tarot vamos ver o que o tarot vai trazer para vocês energias vou falar energia geral do campo trabalho do financeiro e também do amor está um tempo afastada e devido a questões pessoais mas agora voltando com muita alegria para tirar as energias e passar a mensagem para vocês aí tá bom então fiquem comigo até o final do vídeo que a mensagem ela sempre é uma é um complemento né do todo e no final se entende o porquê e o contexto está bem curtam compartilhem comentem se inscrevam no canal se assim for do seu do chamado do seu coração então vamos lá vamos ver o que as energias trazem aí para vocês queridos aquarianos e aquarianas energia geral seis espadas movimento oito de ouros o empenho trabalho valete de e paus e vamos tirar mais três casas aqui o sol sim e o capiroto diabo e o cinco de espadas a energia geral então nos primeiros 15 dias do mês de setembro fala aqui de movimentação fala também e fala também de muito trabalho fala de muita clareza fala de apego e fala de conflitos né de insegurança de apegos e e de querer ter razão nas coisas então e você está a aquariana 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 no momento de talvez de transição de carreira no momento de ou de muito empenho no seu trabalho e vocês têm muita energia para colocar a isso né você olhando ali para para aquilo que você está fazendo com muito empenho e pode ser também que você se movimenta para um outro outro local e que lá você encontra alguns desafios a serem né superados ou no próprio trabalho que você está a energia geral fala muito de trabalho então aqui e também fala do apego talvez ao trabalho talvez você está demais entregue ao trabalho e não está satisfeito com aquilo que você está fazendo talvez valha aqui uma reflexão para ver se você não está muito apegado a essa energia e para isso vem o pessoal para dizer para você que tira o momento para você faça uma analogia faça uma introspecção para que haja clareza na sua mente e talvez um novo projeto esse que você vai buscar em outro local ou não precisa ser necessariamente em outra cidade outro estado outro país mas pode ser no outro ramo uma outra um outro tipo de trabalho um outro formato de trabalho uma outra empresa no mesmo cenário que você já trabalha é onde você vai encontrar mais clareza onde você vai encontrar mais satisfação mais alegria mais brilho e mais entusiasmo então faça uma reflexão sobre isso que você está vivendo nesse momento aí no campo do do das energias gerais que vão falar que ele trabalha já por falar em trabalho já vamos ver que vem para vocês aí oito de paus fala de movimento também o rei de copas né você sendo tendo muita generosidade e novamente mais mais um cinco aqui ele vem justamente abaixo dos cinco o cinco espadas ele é uma carta que fala muito de ter razão de estar certo e o cinco de paus vem aqui falando sobre conflitos e esses conflitos podem ser justamente os seus conflitos internos que impedem você de ser generoso e ser gentil de ser amável e afável e também impedem que você tenha movimento na sua vida então é olhar para dentro é fazer uma reflexão é ter clareza do que você de fato quer fazer no campo do trabalho e sim aí quem sabe vem uma notícia boa vem uma mensagem ou vem uma oportunidade uma oferta e pode ser que essa oferta vem de fora para que você faça aí uma mudança na sua vida a gente tem aqui oito 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 ou oito 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 temos também o cinco cinco não nos Celebrando이면 frank e Ciao para né crescer todo mundo e agarrar o fato do nosso arbitragem oito a você tiver adequado o nosso observe up no campo do vivo o rio que foi uma transforma tudo uma hotel é aqui nós aqueles três em segu workforce dannos durante é a colab Musk e você vai esta doutora pela seja a hora de você sair daquilo que você está por muito tempo, limpar a mente, desapegar das situações que você se encontra, eliminar conflitos internos ou externos, muitas vezes também, de pessoas e situações que já não fazem mais parte da sua vida, e você ali insistindo com aquilo, não sei porquê também, e evitando assim que você seja aqui, agraciado com clareza e com gentileza na sua vida, e você podendo ser assim também, gentil e amoroso, para que tudo isso se manifeste na sua vida, então preste um pouco de atenção nas coisas que estão à sua volta, e nas pessoas que estão à sua volta, e as situações como elas se manifestam, e como você encara isso na sua vida. Certo, meus queridos aquarianos, vamos agora para o campo financeiro, vamos ver o que vem aqui para vocês, a roda da fortuna, olha aí, o rei de ouros, prosperidade, e o as de ouros, olha só, depois de você fazer essa introspecção, esse desapego, e você partir, é o que me vem aqui, a energia que me vem, é a mensagem de transmissão, você tiver limpado, toda a limpeza, ter clareza do que você quer de fato, uma nova oportunidade será oferecida para você, pelo universo, a roda da fortuna vai girar na sua vida, e o financeiro vai se expressar de uma forma muito positiva, então fique atento aos sinais, fique atento àquilo que o universo está lhe oferecendo, e talvez assim você consiga realmente alcançar os seus objetivos, tanto no trabalho, com muito mais satisfação, com muito mais alegria, bem como também o resultado se expressará no campo financeiro, porque quando você faz um bom trabalho, e faz de forma amorosa, e agradável que todos os envolvidos sejam realmente agraciados e contemplados, o universo lhe oferece novas oportunidades, e faz a roda da fortuna girar, para que você tenha a sua fortuna, e equivalente àquilo que você precisa, então sempre haverá o suficiente na sua vida, desde que você faça o seu trabalho com dignidade e com consciência plena de que isso que eu estou fazendo é bom para mim, e para todos os que estão na minha volta. Vamos agora falar então do amor, diante disso também, de forma amorosa, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e ative o sininho para você receber mais e mais mensagens, quando novamente lançar um vídeo para vocês aí, vamos ver então as energias do amor, vem um mago, vem um cinco de ouros, e um nove de copas. No amor, talvez você está se sentindo um pouco em solidão dentro de uma relação, ou em solidão devido a estar sozinho, ou em solidão, querendo buscar uma reconciliação. para todas as situações que você se encontra, existe aqui uma nova oportunidade do universo, ele está dizendo para você, se você vir acompanhando aqui a mensagem como um todo, por isso que eu falo, fique do começo ao final do vídeo, que aí você vai entender o contexto, se você conseguir pegar toda a mensagem do início até o final, você fizer todos os movimentos que as energias passaram, que a mensagem passou, de limpar, de ter clareza, você terá aqui condições de criar essa nova forma de se relacionar e sair dessa solidão, desse frio, e poder assim ou viver sozinho de uma forma mais amorosa, de uma forma mais, em forma de solitude, de amor próprio, ou reconciliar e reconstruir melhor esse seu relacionamento que você está atualmente, ou buscar essa reconciliação, caso você assim queira, com a pessoa em questão. Então, as ferramentas e as oportunidades estão todas nas suas mãos, basta que você realmente faça a sua parte. Todas as coisas na nossa vida são exatamente como tem que ser e da maneira como nós nos colocamos à disposição disso e das escolhas que nós fizemos. se nós pretendemos ficar em conflitos, ficar em situações desagradáveis, assim será a nossa vida cotidiana. E quando nós olhamos de uma outra forma, de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, fizemos limpezas internas, eliminamos conflitos internos e externos, nós temos a condição de sermos criativos novamente, de olhar para a situação em questão e encontrar novas formas de resolução e assim encontrar saída para todas as coisas e isso se faz através do diálogo, da conversação, do entendimento, da harmonia. Então, basta fazer um movimento. No momento que você fizer a sua parte, fizer o seu movimento, quem está ao seu entorno também vai compreender que isso é bom e vai sentir a sua energia amorosa. e dessa forma possivelmente haverá uma reconstrução, uma melhora efetiva no relacionamento. Então, faça a sua parte e não espere nada do outro. Ame a si mesmo e ame ao outro de forma incondicional e o que tiver que ser vai ser. É assim, não existe outra forma. A vida nos oferece e nos dá aquilo que nós oferecemos e damos. Então, faça a sua parte de forma amorosa e assim o universo retribuirá a você com muito amor e muito carinho. Tá bom? Esse foi o recadinho para vocês aquarianos, então. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, ativem o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem!